Letstore.com.br, essa é a minha loja, passa lá e dá uma olhadinha nos produtos Também siga a live na Twitch, live todos os dias E é isso os top KJ, e como vocês podem ver, opa, o que é aquilo galera, vocês estão vendo aquilo ali? Mano, gente, a gente tá com uma parada novíssima aqui e eu quero falar pra vocês bem-vindos a mais um vídeo, óbvio E galera, antes de tudo, segue na Twitch aí, onde vai tá rolando as principais lives aí Ou seja, as lives mais daorinha que tiver rolando vai ser na Twitch, vai aí Eu sei que tem um canal do YouTube ainda, mas lá no YouTube eu ainda vou trazer vídeos diferenciados de outros games lá E às vezes pode acontecer live, mas enfim, na Twitch é onde vai rolar live agora definido Não vou mais mudar, juro pra vocês, eu sei que eu sempre... Mano, eu sempre mudo, né, velho? Hoje é sério, vou ser sério Enfim, vocês viram que eu fiz uma casa nova ali, galera, sim, eu tenho aqui Eu fiquei antes, agora eu tava um tempo fazendo aqui e eu acabei agora há pouco, falei, vou gravar meu episódio, galera Enfim, temos aqui essa casa aqui, mano, que eu fiz a gorraça E olha só, o que que acontece? Eu preciso fazer umas paradas Como, por exemplo, destruir essa casa aqui, galera Como vocês sabem, essa casa aqui eu comecei, porque é a casinha padrão, eu quis melhorar ela Mas o que aconteceu? Aí, quando eu melhorei essa casa, saiu Olha só Agora que eu vi, mano Agora que eu vi, mano Aqui tem dois E lá tem... Nossa, mano, que bugado, velho Mano, que casa bugada, velho Não tá nem sentando... Nossa, eu estraguei essa casa aqui Eu não fiz ela direito Eu deveria ter feito ela melhor Mas enfim Deixa eu pegar isso aqui, mano Caraca, mano, agora que eu percebi... Nossa, eu tenho dois aqui, o que aconteceu? Tudo bem E... E, cara, deixa eu aproveitar e vou usar isso aqui, vai Não, não, não Caraca, velho, eu sou burro, mano Isso aqui pode ficar comigo Enfim Velho Não, olha só O que que eu tô fazendo? Uma armadura, galera Olha só o que que eu tava fazendo Uma armadura de madeira, né Bom, e... Eu fiquei até tenso agora Bom, pessoal Eu fiz essa casa aí pra eu me mudar E ter uma casa nova Uma casa da hora agora, finalmente Já que a gente tá num ponto da série Onde a gente precisa de uma casa bonitinha Não é mesmo? E essa casa que a gente tá aqui Não tá legal Ela realmente, ela não tá bonitinha Então eu resolvi Falei Não, mano, olha só Eu não vou Ficar com essa casa horrível Horripilante aqui Comigo Então eu simplesmente peguei Aquela Nossa, calma Que agora vai Vai mudar aqui Eu vou ter que Wide shot Long shot Standard Ok Então Eu falei Nossa, mano Eu vou ter que Simplesmente Vou precisar Precisar Morar numa casa feia Dessas, mano Enfim Eu falei Nossa, não dá, né Assim, desse jeito Não vai dar Aí eu construí Essa casa aqui, né Então O que que acontece? Galera Eu fiz essa casa Pra gente poder Ter uma parada Bonita de verdade Que faz muito tempo Que a gente tá querendo Uma casa bonita, né E desse jeito Que a gente tá aqui Essa casa aqui Tá muito feia, cara Tá muito feia mesmo Olha, seria muito legal Se eu botasse até o último lá, né Acho que eu vou fazer isso Acho que eu vou fazer isso Aqui dá de fazer mais 4 Dá 6 Dá Então Faltou um A gente faz mais aqui E é isso aí Beleza Vamos botar mais aqui Pra ficar até o final, né E talvez a gente faça Até mais um Não Será que seria muito bom Se a gente fizesse um Se a gente fizesse um coisa ali, mano Uma janelinha ali Bom, não sei Essa casa aqui Eu vi por causa de um youtuber Ela ficou muito bonita E eu falei Nossa, eu preciso fazer No meu mundo, galera Então eu simplesmente Tô fazendo no meu mundo aqui Né Eu não quero ser Não quero pegar e falar Pra vocês Ah, eu Eu mesmo criei Não Porque eu Eu basicamente Eu copiei Beleza Eu copiei Mas tudo bem, cara Ficou uma casa bem da hora E bom A gente tem comidas lá Temos camas Temos de tudo lá Naquele outro canto lá E é isso que a gente vai Tá fazendo nesse vídeo aqui Eu vou tá Trazendo as principais coisas Pra cá Por exemplo Isso aqui, ó, galera Que é uma parada Muito importante A gente vai precisar De todos esses instrumentos aqui Porque a gente usa eles Lá no negócio, né Então a gente vai precisar Basicamente De tudo isso aqui, né Então a gente tem tudo isso aqui De... Nossa, mano A gente tem muita coisa aqui Nossa, foi rápido, mano Fui rápido, mano Nossa, véi Tá, aqui tem muito diamante Que eu sei E eu tenho que cuidar, galera Porque é o seguinte Basicamente Se eu deixo isso aqui Por muito tempo no chão Ele vai Simplesmente sumir, galera Então eu meio que Não posso deixar isso acontecer Tá bom? Então é isso que eu vou Tá fazendo aqui Tentar não deixar eles desaparecerem Porque se eu perder esses itens aqui Eu tô ferrado, mano Tô muito ferrado Bom, vamos levar mais de uma cama Porque vai que eu tenho Uma visita aqui em casa Eu preciso botar eles Pra dormir em algum lugar Né E do jeito que a gente tá aqui Talvez eu tenha sim Uma visita em breve Né Uma visita de um amiguinho Muito legal E como é que eu posso deixar Será que eu boto duas camas assim? Ou eu boto uma cama aqui E aí aqui eu boto outra Eu acho que eu vou fazer isso, né, mano Eu posso botar assim, ó Pra ele ficar trocado, invertido A gente tem que fazer bonitinho, né, galera Vamos fazer bonitinho E pessoal, é o seguinte Eu vou Mano, eu tô pedindo demais Do fundo do meu coração Que passem aí No link da descrição Onde a gente tem Onde a gente tem as paradinhas aí do Do O que que é esse bloco aqui? Deixa eu ver A gente tem aqui Beleza E se eu botar uma escada aqui? Vai ser tranquilo, né? Se eu botar uma escada aqui Bom, é Bom, no link da descrição Aí é onde a gente tem As paradinhas importantíssimas, galera Que são as coisas do A minha live, galera A minha live é muito importante E eu peço demais O apoio de vocês Que passem aí E deem aquela Bisoiada na live Beleza? Mano, a live É muito importante, velho Mano, é muito importante mesmo Sério E aí eu quero o apoio de vocês Pra Pra acompanhar Ok, galera? Ok? Ok, ok, então, né? Então deixa eu vir aqui Eu posso botar isso aqui Aqui, mano Pra gente fazer Um Umas mesas de trabalho E tal Muito bonito aqui Aliás, eu vou precisar De um baú Aqui tá o baú de energia Aonde que eu vou colocar isso? Eu posso colocar aqui, ó Do lado desse aqui Porque Bom Aí aqui eu tiro E coloco umas escadas Ok? Aí vai ficar bem legal Eu posso fazer mais Uma crafting table Pra deixar aqui em cima já, né? Posso deixar mais uma crafting table Aqui em cima já, né? Então a gente vai colocando aqui As coisinhas Conforme a gente vai fazendo É sempre importante A gente ter Um 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 Umas paradas sobrando, né? Cara Então é por isso que a gente coloca já Algumas coisinhas aqui Vai ficar meio apertado Aqui em cima Mas eu acho que não tem problema Eu acho que vocês vão entender Bem como é que funciona Essa casa Se a gente deixar pelo menos Olha quando apertou Tá, tudo bem Pegar isso aqui Aí a gente bota Esses blocos aqui E Exatamente Aí a gente pode até fazer Mais um baú Pra deixar junto aqui Com esse outro E aqui Olha só que interessante Travou Ok, voltou ao normal E é isso aí Tudo bem? A gente começou E fez de um jeito bacana Demais aqui, né? Aliás A gente vai precisar De mais umas Umas tochinhas aqui Porque eu não quero Eu não quero deixar Essa casa Toda escura, mano Essa casa vai ser A casa mais brilhosa Do meu mundo Ok? E é isso aí Que eu tô tentando Deixar essa casa Bem brilhosinha Né, mano? Olha só Vamos lá então Vamos deixar Essas coisinhas guardadas Olha só A gente tem dois coraçãozinhos Aqui Eu vou usar um Não, eu não posso usar ainda Quando eu puder usar Eu vou usar ele Tá? Mas enfim Não é pro momento agora Então Aqui eu vou botar os minérios Certo? Isso aqui é minério? Pode ser considerado, né? Pode ser considerado minério Aqui eu vou botar Só blocos Bloco minério Caraca Minha garganta tá Morrendo, galera Desculpa Enfim Ok, vem cá Pegamos comida Olha só Uma coisa que tava em falta Pra gente Vamos comer aqui, vai Vamos comer Porque nunca se sabe O dia de amanhã, né? Enfim E agora A gente tá todo equipado, galera Olha só, mano Esse episódio Ele vai ser um episódio Que é um adicional só Tá bom? É um adicional do que a gente tá fazendo Olha só, mano A gente fica comendo isso aqui Eu não gosto, mano Vamos botar isso aqui Aqui, ó Boa Aí eu vou duplicar uns O que eu posso duplicar, galera? É carvão, né? Carvão é importante a gente duplicar Vamos lá Vem pra cá E eu vou duplicar aqui Beleza Só pra garantir Que a gente não fique com aquele item ali, né? Isso aqui eu não preciso Porque o Mickey já sei como é que faz tudo Porque eu sei como é que faz tudo, né? Sei Até parece que eu sei fazer todas as coisas, né? Enfim Só minérios aqui Beleza Aqui eu posso botar os itens extras Tipo isso aqui Beleza E como vocês podem ver Ah, eu não mostrei a parte de trás de casa, né? Olha só Nossa, tá quebrado ali, mano Ok Eu esqueço de umas coisas assim É uns detalhes É uns detalhes Que fazem as casas serem bonitas, galera Então deixa eu quebrar isso aqui Porque isso aqui faz parte da minha casa, galera Isso aqui faz parte da minha casa, né? Ele tá Tá no meu âmbito aqui de viver, né? Enfim Vamos lá Isso eu devia ter tirado Ok E vamos pegar mais umas coisinhas aqui Olha Argila Eu posso contar com minério Então eu vou colocar daqui a pouco já lá E é isso aí, pessoal Mano Muito perfeito Aqui as paradas estão dando certo E eu agradeço demais Vocês que estão acompanhando aí Dando aquela força Eu vou estar fazendo mais coisas Na verdade Olha só Eu não precisava ter colocado aqui Isso tudo aqui Olha só Ficou uma bagunça Mas eu não precisava ter colocado aqui Enfim Acabamos colocando Não tem problema, né? Não tem problema Deixa eu arrumar aqui agora Isso aqui é minério Beleza Isso aqui eu vou botar com minério Eu não tenho certeza Se dá pra contar Mas, enfim Isso aqui pode ser minério Isso aqui também Eu preciso de um baú Só pra utensílios assim Olha só Mobs e coisas, né? Enfim, bem legal E agora no próximo Mano Na verdade Vamos explodir agora? Eu vou explodir essa casa, mano Já volto Eu vou pegar umas TNT Eu já volto, galera Beleza Eu consegui fazer três TNT bem certinho aqui O que eu vou precisar? Eu vou precisar disso, velho Caraca, eu não acredito Que eu vou explodir aquela casa, mano Sério Aquela casa é tão feia, mano Mas é tão feia Que eu preciso explodir ela Então vamos lá Vamos explodir, velho Vamos usar uma TNT agora Por enquanto Nossa, velho Eu não acredito Que eu tô explodindo isso, velho Mano No céu, velho Calma lá Deixa eu pegar isso aqui Não Vamos fazer assim mesmo Olha só Porque eu posso, né? Vamos botar aqui E aí a gente explode assim E vamos vazar Nossa, mano Eu nem acredito que eu tô Esse aqui é o sonho Eu acho de todo mundo De explodir a própria casa, galera Não, não exploda a sua casa, galera Por favor Não faz isso Meus pais meio que vão ficar Um pouquinho brabo, tá bom? Mas é isso aí Olha só Que interessante Explodimos a nossa casa, galera E é com isso aí Que eu vou deixando esse vídeo por aqui Um grande abraço Eu tô... Onde é que tá a minha armadura? Eu perdi ela Deve estar em algum canto Enfim E é isso aí, galera Valeu Um grande abraço pra todo mundo E falou Fui, pessoal E tchau, tchau É nóis, galera Um grande abraço E aí E aí Tchau, tchau Tchau, tchau E aí E aí